Olá pessoal, como vocês veem aqui em movimento, não dá para parar o trabalho, o trabalho é contínuo no Ministério desse tamanho, mas eu gostaria de ressaltar primeiro a importância do tema bioeconomia, que foi utilizado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nesse ano, e para o ano que vem também um tema extremamente importante que vai mudar a história da ciência, que é inteligência artificial, a nova fronteira do conhecimento. Então, vai preparando já, esse é um tema complexo, é um tema muito abrangente, eu tenho certeza que vai ser um sucesso ano que vem. Então, um grande abraço aí, tchau, tchau. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Pátria Amada Brasil, Governo Federal.